Vamos ao vivo aqui, irmão, do meu canal, André Canal, TV do Povo, estou sempre com vocês nas ruas, estou sempre com vocês aí, batalhando aí, entrevistando, trabalho com lojas, trabalho com muita coisa, tenho postado todos os dias na internet aqui, hoje, recebi a visita do grande amigo meu aqui, do candidato para a vereadora da cidade do Recife, está aqui, a José Augusto, está aqui, já não tentou voar aqui, mas está aqui, José Augusto, né, o princípio é uma força do Recife, os políticos que me conhecem aqui no Recife sabem que eu sou de eleição comunitária aqui no meu bairro, conheço muita gente, trago todo o tempo de eleição de gente para a minha casa, muita gente, está aqui no meu amigo que José, ele vai falar sobre aquele acontecimento que houve, na qual está havendo uma repercussão mundial, internacional, estadual, no Brasil inteiro, na qual a Assembleia de Deus, mas eu confesso, a Assembleia de Deus está longe, a Assembleia dos homens, porque Deus não manda ninguém fazer aquilo, manda uma reta escava-teira, derrubar o templo, lá no Engenho, o Engenho de Sara, que ainda está demorando ali, e esse homem aqui, ele está, ele está lutando, estabelecendo as verdades, não atingindo ninguém, porque o pessoal muito, entendeu, com a cabeça de nada, mas esse homem aqui, esse é do meu aqui, ele não está atingindo ninguém, ninguém, ele está, provando, querendo, mostrar a vocês aí, a realidade, porque Jesus disse que nos últimos tempos, irmão, coisas terríveis irão acontecer, aqui que eu vos falo, é um ensinado também, André, né, do meu canal, André Canal, TV do Povo, eu vou fazer a primeira pergunta aqui, dentro desses fatos, amigo, o crente da sabedoria do Josué de Recife, como é que você quer esses fatos todos, boa tarde? Boa tarde, irmão André, satisfação enorme, estar aqui na sua residência, né, com muita honra, recebido pelo missionário André, André, como você falou, o mundo inteiro está chocado com essa, essa ação, né, que foi perpetrada por obreiros da Igreja Evangélica, da Assembleia de Deus, lá no Engenho Jussara, essa situação, esse depredamento, essa violência, né, essa barbaridade tem repercutido no mundo inteiro, pessoas da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, e, assim, a perplexidade é muito grande, como é que um pastor manda derrubar um templo, levando uma retroescavadeira e uma caçamba trucada? Ela dizimar e arrancar a base, e só não foi arrancada pela base, porque a família lá se interpôs entre o templo e a retroescavadeira, fizeram um cordão, um cinturão e a retroescavadeira teve que recuar, mas o mais grave ainda, missionário André, é que mesmo sendo um pastor da Assembleia de Deus, mesmo sendo presbíferos, diáconos, que depredaram violentamente, porque uma vez que a máquina se interpôs entre eles, eles, usando marreta, pé de cabra, martelo, arrancaram as janelas, saíram arrancando bacia, quebraram tudo sob os gritos de desespero da família, e saíram quebrando, como o telhado era de Brasilito, e eles não podiam acessar para não cair, pois quebraram, né, de baixo para cima, demonstrando uma selvageria inigualável. Mas o maior problema é que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é sabido em todo o Brasil que nenhum obreiro faz absolutamente nada sem que antes não tenha autorização do gestor-presidente. Até para profetizar, eles pedem autorização do gestor-presidente. Então, se vai orar, pede autorização. Se vai cantar, pede autorização. Se vai ler, pede autorização. Se vai pregar, pede autorização. Como aconteceria um evento tão violento daquele sem uma autorização prévia? Qual seria o obreiro que se aventuraria a fazer aquilo? E se fizesse? Com certeza a gestão já tinha se manifestado, mas está silenciosa, não emite uma nota, não faz um gesto de solidariedade, e até hoje passaram-se 16 dias já. Nada, absolutamente nada foi feito para reparar o dano, ou pelo menos mitigar, não é, aquelas ações tão violentas dando à família uma esperança e um conforto e um ombro amigo. Nada disso foi feito. E aí, irmão, o comentário aí, né, a verdade aí do candidato a vereador e presbítero, da Assembleia de Deus. Diácono, Josué Augusto, da Assembleia de Deus, irmão. Da Assembleia de Deus, mesmo, porque aí é esse... O que aconteceu na Assembleia dos Homens, irmão, porque é a ordem aí dos homens na Assembleia de Deus aqui. Eu também sou a Assembleia de Deus, não é eu, porque essa arbitrariedade não é a Assembleia dos Homens, porque Deus, irmão, não faz isso nada, só constrói a igreja, o esforço da irmã lá, entendeu? E de repente, eles mesmos, irmão, eles mesmos, é uma faca que olha lá dentro, porque a gente é de lá, é de lá, é da Belima, busca, Deus faz milagre lá dentro. E eles mesmos, irmão, mas não vai ficar assim, irmão, que Jesus é de lá. Mas, mudando o quadro, rapidamente, está aqui, olha. A pessoa recebe, vocês que me conhecem, vão me ver, vocês que me conhecem, eu tenho tanta amizade para ir para o meu de Recife, vocês que me conhecem. Está aqui, o candidato a vereador, viu? Vote, no dia 6 de outubro, em Josué Augusto, número 22, 139, está aqui, olha. A gente vem aqui, meter o pau em igreja, não é, a gente vem relatar algo que está acontecendo, todo mundo está vendo. Sabe que o meu amigo é candidato, o senhor não é melhor apresentar o nome, não dá nada a ver. Aí alguém pode dizer assim, a missionária, não, o senhor, não, não tem nada a ver, tem a ligação com o comentário, não. Ele está aqui, o candidato, até eu mesmo, pelos candidatos, aproveita a live, e aí a gente faz divulgação daqui, olha. Então, vocês que me vêm para o Recife, eu vou arrumar voto para ele no Recife, dia 6 de outubro, olha, eu, porque eu não vou falar muita coisa aqui não, porque ele vai sair, mas a política está um caso sério, a política, precisando de homens comprometidos, com esse homem aqui, com a verdade, e outros amigos meus, que estão no negócio sério, eu vou citar o nome aqui, entendeu? Tem um filmagem de pessoas ricas, milionárias, que eu vim com o primeiro posto, eu vou olhar lá para aqui, depois eu vou mostrar para ele, que eu vim, entendeu? Mas eu preciso, nós precisamos, você precisa de pessoas que estão aí, pessoas que sejam só a verdade, do lado da verdade. André Canal, TV do posto, se inscreva, manda um joinha, toque o sininho aí, pelo amor de Deus aí. Não, olha, estamos vendo tudo o tempo, a gente levantar pessoas que eu também tenho, né? As verdades, entendeu? Eu, não é porque a sabedoria de Deus errou que eu vou estar aqui, mas esse homem tem mostrado, irmão, para mim, eu que entendo de Bíblia, conheço a Bíblia, né? Mas Deus, ele conhece mais que eu, coitado de mim, mas assim, a gente vai ler um pouco, né? Mas esse homem tem mostrado, irmão, verdade, de pessoas que a gente já sabia, entendeu? Se meter o pau em ninguém, você que vai me ouvir aí, eu vi, não existe atacamento de ninguém aqui, contra ninguém aqui, existe, traz os panos, as verdades, que vai vir à toa. Os irmãos dizem assim, nos fins dos tempos, ah, vão vir, enganarão, se possível, olha a gravidade da palavra, e se possível eu for, me enganarão a Deus escolhido, o Senhor, como, 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 irmão? Você é que me é vigilante, o cara chega, né? Paulo, Paulo escreveu, um dos capítulos, irmão, tem gente que tem a cara de bonzinho, mas é mal, irmão, mas é mal, prega na frente uma coisa, mas é mal, é terrível, é ignorante, e a gente tem que cair na teta, tem a lixa, tem a lixa, tem a lixa, só um pouco, mas tem, eu levanto esses homens e mulheres, irmão, como deve, profetizando no meio do mundo, irmão, e antes de Jesus voltar, na verdade, tem que ser dito, aqui, olha, 22.139, irmão, eu vou pedir voto pra ele, sou violino aqui, mas só morar assim, aqui, olha, voto na verdade, aqui, olha, não só aqui, eu votei num rapaz aqui, irmão, que ele perdeu a lição, ele sabe o que eu tô falando, Natana Elas, eu até não dei, gosto muito dele, votei nele, se eu me voto, votei nele, naquele dia, que eu vi o trabalho do homem, eu perdi, mas eu votei nele, entendeu? Irmão, se você for dar a voz, essa turma que tá aí, meu irmão, rica demais em sete de alguém, é em vão, tá aqui, Josué, vou finalizar agora, Josué 22.139, pra mudar, irmão, mudar alguma coisa, a favor do povo de Deus, sei que Deus fez poder, vai levar os alguém, a música do TV, Deus abençoe a todos, viu? E até, assista a live, e até mais adiante, em nome de Jesus. Pronto.